E aí galerinha do canal, beleza? Saudade de você, né? Faz tempo que eu não trago um vídeo inédito pra você, tá bom? Mas hoje vai ter um vídeo legal pra você, tá? Então já de antemão, tá? Deixa um like aí, deixa um comentário legal pra nós aí pra fortalecer o canal, beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar uns projetos que eu faço aqui na marcenaria, tá? Com madeira, isso mesmo, madeira de pallet, tá? Todos os móveis de pallet que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então acompanha o vídeo até o final que vai ter uns projetos legais, tá? Inclusive tem alguns projetos que tem um passo a passo aí no canal, tá bom? Então vai lá assistir o vídeo até o final, tá bom? E deixa um comentário pra nós pra fortalecer o canal, tá? Uma equita no canal aí, tá bom? Então bora lá e solte a vinheta! E deixa um comentário pra vocês, tá bom? E deixa um comentário pra vocês, tá bom? E deixa um comentário pra vocês, tá bom? E deixa? E deixa um comentário pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom galera, e o vídeo de hoje é esse aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo aí, ó Mais uma vez aí, ó, deixa um comentário para mais aí Ó, fala de onde você está falando aí para eu saber de onde vocês estão vendo o meu vídeo, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Até mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau